A semana que termina foi marcada por uma nova rodada de pesquisas eleitorais. E elas apontam para uma polarização na disputa pela presidência da República. Jair Bolsonaro vem registrando altas desde que sofreu um atentado no dia 6 de setembro. Fernando Haddad aparece em segundo lugar e cresce desde que foi oficializado como substituto de Lula, no dia 11 de setembro. O Durma com Essa, o novo podcast que o Nexo estreou essa semana, tratou da polarização versão 2018 e falou da divisão entre petistas e antipetistas, que costumam marcar as eleições brasileiras. O Nexo tem também uma central de pesquisas com evolução dos levantamentos do Ibope e do Datafolha. Lá é possível ver as diferenças entre os números. Enquanto no Ibope Haddad está isolado em segundo lugar, no Datafolha ele aparece apenas 3 pontos à frente de Ciro Gomes. Isso é um empate técnico, mesmo com Haddad numa curva ascendente e Ciro sem se mexer. Isso porque a margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais e para menos. Há ainda outra diferença. Enquanto os cenários de segundo turno do Ibope apontam empates técnicos gerais, no Datafolha Ciro vence os adversários. O Ricardo Chapola e o Conrado Corsalete foram ouvir cientistas políticos para saber como ler as simulações de segundo turno. Esses números costumam ser usados pelos que defendem o chamado voto útil. Na quinta-feira, Haddad estreou em debates na TV, no encontro na TV Aparecida. Seu partido PT foi o alvo dos adversários e Haddad protagonizou um embate com Tucano Geraldo Alckmin. O Matheus Pimentel fez o relato a partir do modelo de cobertura do Nexo para os debates. As navegações duram 1, 3 ou 5 minutos, dependendo da sua disposição e tempo. Esse cenário de possível polarização vem mexendo nas campanhas. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, divulgou uma carta pedindo união do centro contra os extremos. Geraldo Alckmin, candidato Tucano, aumentou os ataques tanto contra Bolsonaro quanto contra o PT de Fernando Haddad. Alckmin tem o maior tempo de TV e a maior aliança, mas está estacionado nas pesquisas abaixo dos 10 pontos. Fora do Brasil, o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, anunciou na quarta-feira um plano de desativação de instalações nucleares. A promessa inclui permissão para que inspetores internacionais visitem o país, que é um dos mais fechados do mundo. Kim Jong-un disse, de forma genérica, que espera o mesmo dos Estados Unidos. O presidente americano Donald Trump se mostrou animado com o anúncio. O Durma com Essa, podcast de notícias do Nexo, tratou da relevância dos planos para a península coreana e relembrou por que ela foi dividida ao meio na década de 50. Essas e outras notícias você lê no Nexo Jornal. Legenda Adriana Zanotto